O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal 3DUZ. Eu, Edu Pomper, estou aqui hoje com vários convidados especiais, né? Estamos aqui eu e a Vanessa da Lens Club de Porto Alegre e do Alocação de Opiniões, né Vanessa? Isso aí, Edu. Prazerzão estar aqui contigo e com o Viri e o Robert também. Muito massa. Estou retribuindo o convite aí que eu recebi da Vanessa e do Viri Apto, que também é do Alocação de Opiniões junto com a Vanessa aí, né? Fala, Viri, como é que está? E aí, Edu, meu queridão? E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou animadaço, quero ver o que vai rolar nesse jogo. E já quero sair daqui empolgadaço no hype pra comprar os quadrinhos, inclusive. É que hoje a gente vai jogar aqui um jogo do Robert Coelho, que está aqui com a gente também, né Robert? O Comic Hunters, que está chegando nas lojas. Bom, a gente está gravando o dia 1º, eu sei que já foi encaminhado às lojas. O Bissandro já me avisou que está a caminho o jogo. É isso aí, Robert? É isso mesmo, Edu. Já tem gente, inclusive, que já recebeu o jogo hoje. Já recebeu umas fotos aqui no Whats hoje, o pessoal recebendo o jogo em casa. Olha aí que beleza. Eu estou louco para o meu chegar aqui. E hoje a gente vai fazer um gameplay para conhecer o jogo. Quer falar um pouquinho dele antes aí, Robert? Falar para o pessoal como é que foi, como é que foi a criação desse jogo. Ah, o Comic Hunters é um jogo de colecionar quadrinhos, né? Um jogo que eu tive um prazer imenso em desenvolver, porque eu sou colecionador de quadrinhos, eu compro quadrinhos há muito tempo, e sempre gostei muito de ler, e principalmente dos personagens da Marvel, que é o tema do jogo, os quadrinhos do jogo. Então, para mim, foi um prazer enorme fazer toda a pesquisa de escolher quais eram as capas que iam fazer parte do jogo, quais os arcos de histórias mais importantes daqueles personagens, e, enfim, transformar tudo isso em uma mecânica de jogo, né? Como reunir todos esses quadrinhos vira um jogo. Além de ser um hobby paralelo, né? Também acabou virando um jogo. Eu não joguei ainda, o Vili também não, né, Viriato? Ainda não, eu tô empolgadinho. O Robert, obviamente, já jogou várias vezes, e a Vanessa já jogou, né, Vanessa? Eu joguei, já fiz propaganda dele nos grupos de WhatsApp, já comprei, inclusive, tô muito chateada em saber como eu recebi ainda. Quem recebeu foi que tava pertinho lá da Bucaneiros, então o rei vai demorar um pouco mais pra chegar aí mesmo, mas com certeza deve estar chegando logo logo. Não, ele já foi enviado, já tô com o meu código de rastreamento lá, já tô acompanhando naquela ansiedade. Fica 10 e 5 da hora. A cada 2 minutos. Servosa, né? Mas eu já joguei, gostei muito, e agora vamos apresentar pros guris. Vamos ver como vai ser. Então tá, vamos pro gameplay, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Bom, o que acontece é que o jogo... Deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu vi que cortou o áudio do início, e aí o pessoal queria me perder. Eu vou ficar rapidinho aqui, pessoal, os outros ícones que o pessoal pegou esses últimos, mas estão só os ícones, ó, pessoal. Esses em cima aqui são as revistas, então essa revista que eu tô mostrando pra vocês é um combate do Cartão América e do Pantera, então por isso tem os dois ícones ali. O Versus é um, porque é um combate entre dois, né, e o 3 é a Era, ele é da Era Clássica, aquela dos anos 60 e 70, então isso aqui é o valor de mercado dela. Então tem outros ícones, por exemplo, esse aqui, que é o número 1. O número 1 é... Por que que é o número 1 mesmo, Robert? É o número 1 daquela série, né? Daquela série. É o volume 2 do Homem de Ferro. E o olhinho? E o olhinho é o novo visual. É quando o personagem ou ele troca de uniforme ou um outro personagem assume o manto do herói, né? Isso. E aí, bom, daí tem a Era 1, aqui é só a do Homem de Ferro, Era 1, né? Tem também de primeira aparição, que o Robert já falou ali antes, então eu estava explicando aqui. Então, primeira aparição. Eu estava explicando e a gente tem três eras aqui, né? A gente acabou perdendo, estamos refazendo essa... Beleza, vambora. Bom, como que a gente vai adquirir coleções? Primeiro que as nossas coleções, elas vão ser sempre de um mesmo herói. Por exemplo, você vai ter uma coleção do Homem de Ferro, uma coleção do Thor, por exemplo, aqui. Opa, essa aqui. Você vai adicionando quadrinhos na sua coleção, ok? O mínimo de quadrinhos que você tem para começar uma coleção são dois quadrinhos. Então, por exemplo, se eu for começar uma coleção do Thor, eu tenho que ter pelo menos dois quadrinhos do Thor para começar uma coleção. E durante o jogo eu posso ir ampliando essa coleção, colocando mais quadrinhos, certo? Como que nós adquirimos esses quadrinhos? Bom, a gente vai visitar alguns lugares durante a partida, né? Tem quatro lugares diferentes que a gente pode visitar em cada rodada. Em cada rodada a gente visita três desses lugares. E no final da rodada, como vocês podem ver aqui nesse itinerário aqui que tem no tabuleiro, a gente... Cada rodada a gente visita três lugares e no final a gente organiza a nossa coleção. Como que funciona? Essa é a parte que eu vou explicar agora. Vamos supor que a gente visitou aqueles lugares e a gente tem todos esses quadrinhos que estão aqui embaixo na nossa mão. A gente coletou todas essas cartas aqui durante a partida. E eu quero começar uma coleção do Homem de Ferro aqui. Essa coleção, eu já tenho três cartas, eu vou começar essa coleção com três cartas e eu preciso pagar o custo dela para colocar ela em jogo. As cartas ainda estão na minha mão. Qual que é o custo das cartas que você vai baixar? Você vai somar o valor de mercado dos quadrinhos que você quer colocar em jogo. Então, aqui no caso, eu quero colocar esses três, eu vou ter que somar aqui um mais dois, três, mais três, seis. Então, somando esses três números, o custo total é de seis. Como que eu pago isso? Eu pago descartando outras cartas da minha mão. Então, por exemplo, eu posso descartar esta carta aqui do Thor e esta outra carta aqui do Capitão e do Pantera, somados os valores, eu tenho seis pontos. Então, eu estou pagando aqui. Isso aqui vai para o descarte e aí eu posso colocar essas cartas na minha coleção. Ok? No momento em que eu coloco essas cartas na minha coleção, eu tenho que adicionar os meus marcadores nessa trilha dos destaques aqui, que é essa trilha aqui debaixo do tabuleiro. Então, eu adicionei três cartas do Homem de Ferro. Uma dessas cartas tem o ícone de número um. Certo? Então, eu vou avançar naquela trilha do número um graças a essa carta. Quantos espaços eu avanço? Eu avanço a mesma quantidade de espaços que é igual ao valor de mercado daquela carta. Então, essa carta que tem esse número um, ela é da era moderna, que são os anos 80 e os anos 90. Então, ela vai me dar dois avanços nessa trilha. Então, vamos supor que eu sou o jogador amarelo. Eu avanço dois espaços ali nessa trilha. Ok? Todas as três cartas possuem o ícone de novo visual. Certo? Então, eu vou somar, o total vai ser seis, né? Eu vou avançar seis espaços na trilha do novo visual. Ok? Essa trilha aqui, como é que ela funciona? No final do jogo, cada... São três... Apesar de a gente ter cinco ícones de destaque, a gente vai sortear um para entrar nesse terceiro espaço aqui, certo? No caso aqui, no exemplo, vamos dizer que tenha sido sorteado de novo visual. Esses dois, eles vão sair de jogo, eles não vão participar dessa partida. Então, a gente vai pontuar de acordo com esses três ícones no final da partida. Cada uma dessas trilhas vai dar pontos para os jogadores, dependendo da posição dos marcadores deles na trilha. Então, quem tiver em primeiro lugar na trilha, do número um, vai ganhar 15 pontos. Quem tiver em segundo, ganha 12. Quem tiver em terceiro, ganha 8. E quem tiver em quarto, vai ganhar 3 pontos. Ok? Essas outras estrelinhas aqui são para as pontuações de três jogadores e para as partidas em duplas ou do modo solo, que são esses últimos aqui. Então, por exemplo, aqui na trilha do novo visual, eu já estou garantindo um avanço legal aqui para eu tentar pontuar bem aqui. Então, você tem que ir gerenciando as cartas que você coloca na sua coleção para você tentar avançar bem nessa trilha aqui, que ela dá bastante ponto, né? Esses dois ícones aqui, o de número um e o de primeira aparição, a gente sugere que você sempre jogue com esses dois. Primeiro porque, tematicamente, são os ícones que... São os atributos que mais dão valor a um quadrinho, né? O número um e a primeira aparição. E também porque... Por causa de um equilíbrio que as cartas têm da iconografia. Mas, se você quiser, você... A gente vai ter tokens desses dois aqui também para que, se o jogador quiser sortear todos os três, ele também poder jogar com... Sorteando os três ícones na partida, certo? Legal. Bom, além disso, o que mais que vai dar ponto no jogo? Se a gente puder vir aqui nesse bloquinho aqui de cima, aqui, ó. Cada coleção, ela vai pontuar pelo tamanho dela, certo? E também pela variedade de coleções que você tiver. Então, aqui no caso, eu fiz aquela coleção do Homem de Ferro. Lá eu coloquei três quadrinhos nela, certo? Então, eu já tenho três quadrinhos do Homem de Ferro. Eu estou fazendo quatro pontos, ok? Se eu adicionar mais dois, eu vou passar até cinco. Eu vou... No final do jogo, vai me dar oito pontos. E assim por diante. Os quadrinhos que estão aqui embaixo são os quadrinhos que estão menos hypados nessa temporada, né? Aqui a gente tem os intermediários. E aqui em cima sempre vai ter um só, que é o que está mais hypado no momento. Aqui no caso, na nossa partida aqui, vai ser o do Homem-Aranha. Então, as coleções do Homem-Aranha vão valer mais pontos, ok? Entendi. Então, é isso. A ideia é... Lembrando que cada coleção é de um herói só. Então, você vai pontuar pela... Se você tiver quatro coleções, do Homem-Aranha, do Hulk, do Homem de Ferro e do Capitão América. Você vai pontuar pela do Homem-Aranha, outra pontuação pela do Hulk, outra pela do Capitão e outra pelo Homem de Ferro, ok? Quadrinhos que têm dois heróis, como aquele do Pantera Negra que a gente tinha visto. Ah, é, esse aqui. Você pode tanto colocar ele na coleção do Homem... Do Homem nada. Do Pantera Negra. Ou do Capitão América. Você escolhe em qual coleção você quer colocar. E durante o jogo, você pode mudar de uma coleção para outra também, desde que você não deixe a coleção de onde ele está saindo com menos de duas cartas, né? Ah, legal. É essa versatilidade aí. Além disso... Muito boa, né? É, lembrando que... Aqui, por essa tabela, você precisa ter no mínimo três cartas na coleção para você começar a pontuar. Lembra que eu disse que para começar uma coleção, você precisa ter duas cartas no mínimo. Mas você só começa a pontuar quando você adiciona a terceira carta, ok? Ok. Além disso, a gente ganha ponto pela variedade das coleções. Então, se você tem, no mínimo, três coleções diferentes, né? Uma do Homem de Ferro, uma do Homem-Aranha, outra do Capitão, você já vai ganhar um bônus de cinco pontos. Se você tiver quatro, dez, cinco são quinze e assim por diante. Certo? Isso é pela quantidade de coleções. Se você só tiver uma coleção de um herói, se você só tiver a carta do Homem-Aranha, que é bem difícil de fazer, aliás, ter só de um herói, você não vai ganhar bônus nenhum aqui. Se você tiver só de dois heróis, você não vai ganhar pontos nenhum. Você vai ganhar a partir da terceira coleção que você vai ganhar esse bonuzinho aqui, ok? E aí a coleção pode ser só duas, não precisa ser três, que nem na outra tabela. Isso. Não, você pode ter... Isso não... Não, eu não entendi a sua pergunta. Não, por exemplo, se eu tiver uma coleção com dois gibis, ela não vai pontuar nessa tabelinha do lado, mas ela vai contar para a variedade de coleções. Não, ela não conta também. Ela tem que ter no mínimo três. No mínimo três. Ah, acabei. Achei que eu era... A dica é justamente isso. Então, para pontuar tem que ter três, beleza. É, exato. Esta trilha aqui do acervo, ela representa outros quadrinhos que você tem na sua coleção, que não são desses heróis aqui, não são os quadrinhos que vão dar ponto para você, mas que são quadrinhos, igualmente, que têm o seu valor também e que podem ser usados como moeda nos leilões, onde a gente vai adquirir cartas em um dos locais que a gente vai visitar, entendeu? Então, quando você der um lance no leilão, você está dando ponto, você vai pagar com pontos dessa trilha do acervo aqui. Então, vamos supor que... Todo mundo começa com 15, certo? E vamos supor que eu dei um lance lá de 6 no leilão e venci o leilão com esse lance. Então, eu vou pagar aqui, gastar 6 dessa trilha e vida que segue. No final do jogo, a gente tem dois leilões, né? Você sempre vai comprar duas vezes. Vamos supor que o outro eu gastei só 4. Me sobraram 6 pontos. Esses 6 pontos viram pontos de vitória no final do jogo. Ah, legal. Então, quanto maior for o seu lance, mais você garante que o lote seja seu, mas você vai perdendo pontinhos no final do jogo aí se você gastar muito, certo? Ok? E aí eu explico melhor também, quando eu chegar na fase do leilão, eu explico um pouco melhor como é que funciona. Isso aqui, todo mundo vai sair no 15, então, né? É isso? Isso. É, pode deixar já um amarelinho aqui no 15, um vermelhinho aqui, um laranja, aliás, né? Eu estou de vermelho, mas é laranja a cor da ficha. E eu acho que eu dei uma boa geral. Os locais e como é que a gente compra a carta em cada local, eu vou explicando durante... Conforme a gente vai visitando os locais, beleza? Beleza. Feito. Beleza. Quem foi a última pessoa que comprou uma história em quadrinhos? Ah, eu comprei lá no Salão Nerd. Eu comprei os gemidos daquela série da Amazônia. Esqueci o nome. Os The Boys. The Boys? Cara, você está colecionando o The Boys? Eu estou lendo. Depois eu vou vender. Se você quer emprestar, eu te empresto. Não, não. Eu não quero emprestar. Eu recebi um monte de adesivo da The Viro, do The Boys. Ah, eu quero. Eu quero. Alguém sabe. Nossa, mas eu quero demais. Meu notebook está precisando dos adesivos. Está todo do lado. Eu vou sortear o terceiro ícone que vai dar trilha de destaque aqui para a gente. Foi sorteada a edição especial. Ok? Então, os quadrinhos com esse ícone vão pontuar aqui. Os quadrinhos que não têm nenhum desses ícones, eles vão continuar valendo para estar para o tamanho das coleções, né? E também como moeda de troca para você pagar quando você for baixar as cartas, né? Não são... É verdade. Ô, Robert, são três rodadas, então. A primeira rodada, a gente vai na loja, no sebo e na convenção e aí organiza. Depois loja, site, convenção e depois sebo, site, tem plano e convenção e acaba o jogo. É isso? É verdade. Esses três lugares aqui, cada um deles a gente vai visitar duas vezes, o A, o B e o C. E o D, que é a convenção, a gente visita todas as rodadas. Na loja, a gente vai encontrar os quadrinhos da era moderna, os quadrinhos mais recentes. A gente só vai comprar quadrinhos de nível da era contemporânea. Isso. No sebo, a gente vai encontrar os quadrinhos da era moderna e no site de leilões da era clássica. Ok? Na convenção, é o único lugar onde existem quadrinhos de todas as eras. Portanto, eu preciso... Dá muito flavor, né? Muito legal. É, é bem a vibe. Eu vou... Antes da gente começar, eu preciso comprar... Eu sempre esqueço isso. Eu lembrei hoje. A gente precisa montar esse baralho da convenção, que ele é formado por dez cartas de cada era. Antes do início do jogo, a gente faz isso. E aí, meus queridos, vocês podem... A gente pode já começar aqui no primeiro local do nosso itinerário, que é a loja. então cada um de vocês pode comprar quatro quadrinhos desse baralho aqui da era moderna, da era contemporânea. Peraí que eu vou fazer um negócio que eu dou um... Eu vou dar um deal. Ah, é. Todo mundo fez. É quatro? O quê? Ele vai dar quatro cartas para tudo. Ah, deixa eu devolver. Atenção. E agora? Peraí que ele pegou uma. Devolve, devolve. Eu já tinha pegado. Tá ansioso. É, já aprendi o movimento, né? Tá ansioso. É, tudo lá. Nossa, nem olhei. Tá, peraí. Embora de peixe. Tá tranquilo. Deu um shuffle aqui. Deal. É quatro, né, Robert? Isso, exato. Ó que mágico. Todo mundo deu. Olha. Então, a gente vai escolher uma carta para ficar com a gente. É o draft básico, clássico, Seven Wonders, Sushi Goal. Você vai escolher uma carta para ficar com você e vai passar as outras três para o jogador à sua direita. No caso, eu vou passar para a Vanessa. Vanessa vai passar para o Viriato. Viriato passa para o Edu. Edu passa para mim. Ok? E aí, depois, quando a gente voltar no Cebo, lá na terceira rodada, no Cebo não, desculpa, na loja, na segunda rodada, a gente inverte essa ordem. Tá. Para fazer isso, eu tenho que virar elas e deixar na mesa na sua frente, é isso? Isso. Você escolhe uma para ficar com você que você pode botar aqui na sua área de jogo ou aqui pertinho das suas fichas aqui, por exemplo. Eu vou botar a minha pertinho. E aí você vira todas as outras três e passa para o pessoal aí. Tá. Eu vou deixar aqui. Vou deixar a minha aqui também, então. Tá. Eu não estou conseguindo selecionar elas tudo na minha mão. Se você clicar com o direito, ele fala Select All. E aí tu tira, tu clica na que tu quer ficar. Tá, Viriato. Me dá essas cartas aí que agora eu quero ver como é que é. Passar para você. Você é o preto, né? Vou jogar as suas aqui. Flip. Pode jogar as três para você? Isso. Só de... Isso. Joga. Caraca, não consigo. Tu sabe, né? Que a Vanessa está dando uma para a gente. Então ela já jogou isso aqui. Tô com... Da hora. Não, capaz. Tô com elas aqui. Vou voltar a minha para a minha mão, então. Nossa. Ó. Passei ele para o prático. Valeu, Vanessa. Valeu. Valeu. Cara, eu gostei muito desse jogo. Mas nem começou. Ah, eu tô adorando. A identidade visual ficou maneira. Muito maneira. Foi um trabalho muito legal que o... O Diego fez, o Diego Sá, o ilustrador, ele... Ah, o Diego mandou muito bem. Ele mandou muito bem. Esse foi um... O que que é? Qual foi o artículo? Nossa, eu passei a carta errada. Que burro. Ah, agora deixa. Quem é que eu... Qual foi a que o Diego Sá... O Diego, esse tempo que apareceu um trabalho dele, que eu achei fenomenal, cara. O que que era? Qual era o jogo? Tentando lembrar agora. Não tô lembrando. O da... Aquele da Mipo BR? Ó, Vire. Eu acho que pode ser. Ah, sim. Ele fez o do Luna Maris, não fez? Sim. Nossa, ficou demais. A última carta que sobrava, você vai passar pro seu colega. Não tem de escolha. Essa aqui é a sua, Vanessa. Não tem jeito. Calma, Vire. Ah, você não me passou as dele, hein? As duas. Pera aí. Ó, Vire. Tá aqui no cantinho, viu? Só um minutinho. Tô só... O Vireado tá apanhando pro segundo time. Pronto, aqui. E essas daqui tudo são minhas, já? Não, essa aqui é a sua de verdade, pra eu ficar com vocês. Acho que você tem que escolher dessas duas. Uma dessas duas. Tô atraso. A outra você vai passar pro Edu. Tá, essa aqui é uma... Ó, Robert, essa aqui é a tua. Obrigado. Então tá. Essa é a fase que no Tabletop eu demora, mas que na vida real ela é super rapidinha. É rapidinho, né? É, na real o Tabletop eu demora. É fácil demorar um pouco mais o jogo sempre, né? Eu também faço. Então, essas quatro cartas vocês podem colocar na mão de vocês agora, tá? Tá. Tá. Valeu. Agora a gente vai lá visitar o Sebo. O Sebo, vocês já jogaram coloreto? Coloreto já. Então, vocês vão conhecer muito bem como é que funciona o Sebo, porque ele é a mecânica de draft do coloreto. Ah, legal. É um pouquinho diferente, mas o espírito é o mesmo. Então, a gente vai ter quatro lotes aqui já iniciados, cada um com uma carta, certo? Cada um desses lotes, o máximo de cartas que podem ser colocadas neles são quatro cartas, né? Então, a gente vai colocar mais três em cada uma deles, né? E como é que funciona? No seu turno, ou você compra uma carta aqui do baralho e escolhe um dos lotes para colocar essa carta, ou você compra um lote que está na mesa, não importa quantas cartas ele tenha. Se você quiser comprar ele com menos cartas, para garantir que você vai pegar uma carta super legal que está lá, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que você pega um lote aqui, você não participa mais nesta rodada da loja. Você já pegou as suas cartas, você saiu da loja. Não é do Bel, mentira, do Sebo. É exatamente coloreto, né? O que acontece é o seguinte, a gente precisa... Ah, você, Edu, que ficou, você foi o primeiro jogador, né? Com o seu marcador de jogador aqui, ó. Você que vai começar, então, aqui. Então, eu puxo uma carta aqui, boto na mesa, né? Exato. Exato. E a edição especial. Não tem nem mais... Deixa eu botar aqui embaixo, vou botar aqui junto com o Capitão América. Ô, Viriato, um comando legal é o H, tá? Se tu quiser baixar a tua mão para não ficar atrapalhando a tua visão, pode fazer isso. Com o H? Ah, legal, valeu. Boa mesmo. Que bonito isso daqui. Black Panther. Black Panther. Eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Vamos lá. Thor. Thor. Vamos ver. Acho que... Acho que... Vou por pra cá, então. Saiu bastante novo o visual, né? Saiu quatro. É. Só porque não foi sorteado. Não foi. Vai, Viri. Vamos lá. Opa. Como é que é o nome do símbolo do diamante mesmo, não é? É a edição especial. É, é a edição especial. Você é volume 1, não. Por isso que é a edição especial. A edição especial, normalmente, ou é pela numeração, ou é uma edição que é fora da série regular, ou é um acontecimento importante que tem naquele quadrinho, para a trajetória do herói. Ela tem várias razões que podem tornar um quadrinho uma edição especial. Esse verso dele é com quem? Ah, tá. Não necessariamente é com outro herói ali, né? É, às vezes é com... Algum vilão importante. Vilão importante, exatamente. Um arco inimigo, alguma coisa assim. Legal. É, eu tenho que comprar aqui, eu não vou pegar isso, se bem que tá bonito isso aqui, hein? Tu acha? Vamos ver aqui, velho. Uh! Uh! Spider-Man! Com a cabeça de Dey aí. Spider-Man! E agora? O que eu faço? E agora? Ah, vai ser um... É o Miranha, o Miranha é o top do hype. É. Mas eu não quero aquela fogueira ali, não. O quê, Vanessa? O quê? E o quê? E o quê? Ó, tem dois, dois, dois doutores estranhos ali. O negócio tá ficando estranho, né? Tiozão, né? 300% tiozão. E agora? É tu? Vai, já. Ah, tá. Eu vou rapelar isso aqui, filho. Vou pegar pra mim, então. Uma fila aqui. Vou pegar. Vai pegar aquela aqui? A que você ia pegar, Edu, era essa? Não. O Edu vai pegar essa de cima aqui. Vou pra casa, pessoal. Tchau, tchau. Ah, Vanessa. Pegou o Miranha, né? Nossa, você pegou toda a última vez. Ué? Não vejo. Não, não tá vindo com a minha mão. Vamos seguir na disposta aí. Olha! Olha ali, outro Miranha. Olha! Primeira aparição, cara. E agora? E agora, José? Os últimos serão os primeiros, né? Já diziam. É. Mas eu não vou ficar invejando, não. Tô de boa. E eu defino. Vou definir. Vou por aqui mesmo. E agora? E agora? Vanessa vai pegar. Ou leva ou sai. Vou pegar. Ó, agora eu fiquei por último. Eu posso continuar abrindo cartas. Sim. Tanto se quiser. É que só vai vir carta merda pra mim, né? Não, até eu falei, ó. Só carta boa. Olha, três. Três Homem-Aranha, rapaz. Não, é três Capitão América. Não, é Capitão América. É, não tá tão ruim assim. Não é ruim, não? É, você... Ô, Viriato, respondendo a sua pergunta. Você abre até completar quatro, tá? Ah, desculpa. Se ficar um jogador... Quem ficar, vai abrindo até completar. Encher a mão, né? Exato. Agora a gente vai pra convenção. Que legal, cara. A convenção tem um minigame... Opa! Tem um minigame diferente também. Que esse é o... Eita! É, a gente vai abrir 24 cartas aqui. De todas as eras. Por isso que a convenção é tão divertido, né? Sim. A gente vai jogar a resta 1 agora, isso. Agora tem que sair correndo e pegando. Quem pegar primeiro... Tipo aquelas promoções de começo de ano, né? Que todo mundo entra correndo na loja, catando televisão. Os supermercados Guanabara que tem no Rio de Janeiro lá. Tem uns vídeos engraçados. Como é que funciona agora? No seu turno, você vai escolher uma coluna e uma fileira. Ou uma fileira, certo? Uma coluna ou uma fileira e um herói. A todas as cartas que tem daquele herói, naquela coluna ou naquela fileira. Por exemplo, eu posso escolher esta coluna aqui, ó. E dizer... Viva Negra! Aí eu pego, ó. Pego essas três cartas pra mim. Entendi. Entendi. Legal. Boa jogada, inclusive. Vou fazer. Gostei. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte. Antes de você fazer essa escolha, vamos supor que a situação fosse essa daqui, ó. Depois eu volto lá que eu lembro como é que tá. Vamos supor que a situação fosse essa daqui. Aqui assim tá bom também. Vamos supor que a situação fosse essa. Antes de você fazer a sua escolha, você pode escolher uma carta pra movimentar ela entre os espaços vazios dentro da grade. O que significa isso? Você vai movimentar quantas vezes você quiser. Você pode pegar uma carta e movimentar ela pra onde você quiser. Então, essa viúva negra, por exemplo, ela tava aqui. Eu posso fazer assim, ó. Tá bom mais ainda, né? Aí eu pego quatro viúvas negras. Nossa, dá hora. Qualquer uma dessas cartas poderia fazer esse movimento aqui, porque elas estão aqui na beirada. Esta carta aqui não poderia, porque ela tá presa aqui ainda, tá vendo? Entendi. E eu não posso fazer isso aqui também, ó. Uou! Isso aí vinha aqui por fora. É só os espaços... Não é jogo da cobrinha, né? Não, não é. É o Pac-Man que sai por aqui e aparece... E volta lá. É só dentro da grade aqui. É contido dentro da grade. Você pode movimentar quantas vezes você quiser. Se tiver um espação vazio, a carta... Se tiver tudo isso aqui vazio, ela pode ir subindo e chegar até aqui em cima. Mas desde que não haja nenhuma carta no caminho, certo? No caso, o primeiro jogador, ele vai ter a vantagem só de movimentar essas quatro, mas conforme a rodada vai avançando, você vai tendo mais espaço pra movimentação. A vantagem do primeiro jogador é que ele, por exemplo, ele pode pegar uns combos de três cartas, às vezes até de quatro pode acontecer, né? Tá bem bom. O que acontece? Como funciona? A gente vai jogar duas rodadas de compra aqui na convenção. Então, o primeiro jogador vai fazer a escolha, vai comprar as cartas dele, daí vai o segundo, o terceiro e o quarto. Daí, na segunda rodada, ela acontece ao contrário, que nem o posicionamento das aldeias no Catan. Então, vai começar pelo quarto jogador, depois pelo terceiro, depois pelo segundo, e o primeiro jogador vai jogar por último. Na segunda rodada. Então, o primeiro jogador é o primeiro e o último, é isso? Exato, exatamente. Vai e volta, né? Certo? Lembrando que a gente tem que ter cartas pra baixar, pra fazer as nossas coleções, mas a gente também tem que pagar pra botar essas cartas na mesa. Então, não é tudo que tá na mão de vocês que vai virar coleção aqui em cima. Lembrem-se que vocês têm que pagar pra botar aquelas cartas em jogo e você vai ter que descartar cartas, gastar cartas pra fazer esse pagamento. Ok? Então, tem carta que às vezes você pega, nem tanto pelo valor dela na coleção aqui pra pontuar, mas pelo valor pra pagar as contas aqui no final do mês. Beleza? Esse jogo sou eu montando meu wishlist de board game. Esse jogo me lembra várias coisas assim desse tipo. Nostalgia pura, né? Vamos vender esse daqui pra comprar aquele lá? Ah, Edu, você que foi o primeiro jogador lá no Cebo, você tá com o marcador de primeiro jogador, você escolhe quem é o próximo primeiro jogador aqui na convenção. Sério? Normalmente você escolheria antes da gente abrir as cartas aqui, mas como eu precisava explicar pra vocês como é que funcionava, então... Ah, mas vai ser o vilhado. Ó o vilhado. Por afinidade, meu. Tá bom. Eu vou escolher o Pantera Negra nessa coluna aqui. Só pegar duas, né? Isso. Aqui. Tá. Sou eu, então? Eu não movimentei nada porque nem precisava, né? Não tinha o que fazer ali. Eu tô pensando aqui agora, movimentar, não, acho que não vai valer a pena por enquanto. Eu vou pegar, sei lá, o Robert me deixou nessa dúvida aí de pagar as contas depois, mas eu vou aqui, ó. Eu vou pegar o Homem-Aranha na quarta linha ali. Então, são duas cartas do Homem-Aranha. Duas cartas do Miranha. É isso aí, vocês pegaram tudo, Homem-Aranha. Podiam ter... Tá faltando coisa pra eu pagar as contas aqui. Eu vou... A gente tá pegando, né? Depois que você... Eu vou pegar essas viúvas negras aqui. Essa é um bom pique. Nossa, eu vou ser o último, né? Já vou desistir do que eu quero aqui e escolhi. Eu vou pegar esse store aqui. Ah, mentira, Vanessa. Cara, eu adoro virar. Tava mais bonito isso aí, né? Ó, Vanessa, você pegou aqui em cima? Peguei. Ah, fiz errado. Você pode pegar essa aqui também, ó. Ah, é verdade, ó. E eu não tinha visto isso. Se eu tivesse visto, eu teria pego. Porque ela era do Homem de Ferro e do... Ah, é verso. Porque ela é um especial dos Vingadores. Ela tem tanto Homem de Ferro quanto... Que legal. Ah, não. Então ela era minha, gente. Eu peguei o Pantera? Não, mas não tem o Pantera. Não tem o Pantera? É só o Victoria e o Homem de Ferro. Ah, não tem isso. Que legal, cara. Aí sim, Vanessa. Parabéns. Tem um... Essa daí é uma edição especial dos anos 90. Tem a primeira edição dos Vingadores, que era clássica, que também tem os mesmos ícones, só que ela vale três, né? Nossa. Agora é a Vanessa de novo, né? Ah, é verdade. Olha, eu ia... Acho que põe uma bala aqui. Do nada. Eu vou... Deixa eu ver, tu vai pegar o Thor na última... É. Nossa, mas levou todos. Você vai levar um trovão de brinde. Nossa, aquela série do Thor que tu me indicou... Ah, não tô conseguindo botar na minha mão. Que tu me indicou, Viriato. Muito boa. Você gostou? Ah, então eu indiquei sim. Gostei. Muita gente falou mal, né? Gostei, gostei demais. É uma série que eu não vi hype dela e eu gostei muito. E eu sou muito chata pra ver séries. Eu não paro pra ver televisão. Sim, muito boa. Pega a adolescência dele, né? O Robert fez um movimento ali e pegou da Viúva Negra. Foi isso, né? Exatamente. O Robert fez quietinho o movimento ali, ó. Só na surdina ali, não fez o... É que você tava falando, eu não queria te atrapalhar. Não, mas eu tô fazendo uma jogada bem bosta. Tô pegando todas essas Viúva Negra aqui. Elas tão aqui, ó, no... Cara, na primeira rodagem, eu passei o Homem-Aranha pra frente, você acredita? Eu posso fazer isso aqui, então. Pegar esse Hulk, passar pra cá e pegar os dois Hulks aqui, né? Exatamente. Esmaga. Smash! Tô me sentindo no final da feira. Tem só caixote e uns repolhos soltos. Não, ainda sobrou combo de dois ainda pra você pegar aí, ó. Pode pegar dois capitão, ou dois... Ó, aquele capitão ali tá bom, né? Três ali. O Robert, eu não lembro se todas as cartas são usadas na partida. Eu não me lembro disso. Não, algumas cartas ficam de fora. Mesmo com quatro jogadores, algumas cartas ficam de fora. É legal. É pouca coisa, assim, mas... Pra dar uma variabilidadezinha. Escolha de palavras difíceis, né? Não, mas é... Então tá. Deixa eu ver. Ah, uma outra informação importante que eu esqueci de falar. É o seguinte. Quando... Desta rodada para a próxima, a gente só pode levar... Ficar na nossa mão com duas cartas. Isso era uma informação bem importante que eu esqueci de passar antes. Me desculpa. Essa é importante. Então você tem que tentar gerenciar, baixar o máximo de cartas possíveis, porque se sobrar a carta na sua mão, você só vai poder ficar com duas. Tá. E agora a gente organiza a coleção, é isso? Isso. É hora de fazer as contas. Cada um pode fazer a sua aí, e baixando as cartinhas. E as cartas que vocês forem usando para pagar, vocês podem deixá-las viradas para baixo, né? Com o verso delas para cima, para ficar mais fácil de identificar o que é o quê. E para a gente ir pagando aí as paradas. Eu posso baixar tudo para pensar e aí refazendo, né? Pode, pode. Não tem problema. A pessoa não é das exatas, né? Eu ainda não somei, mas eu já me dei conta que eu não vou. Não vai dar certo. Já senti. Tá bom. Tá bom. Tá, e aí eu posso ir andar ali os... Nas trilhas, é isso? Isso. Você já terminou? Já. Acho que é isso, né? Ó, tem oito aqui do Homem-Aranha, e eu gastei oito em cartas. É isso, né? Exatamente. Agora você pode avançar lá, tipo, andar dois, né? Número um. Dois aqui. Aqui que é. Ah, tem ali, ó, três. Ó, que beleza. Aqui a gente, ó. Ah. Três. E... Aqui, dois. Tem dois. Nossa, eu joguei tão certo que... Que jogou errado. Então tá. É, posso já jogar ali as cartas pagas na... É, vou virir. Oi. Vou te dar uma dica pra tu organizar as tuas cartas, pra gente poder enxergar, organiza elas, e deixa sempre aparecendo só a barrinha lateral. Ah, pra ficar o numerozinho ali. Valeu. Você tá apertando algum comando pra ela ficar retinha, ou é só na... Tipo, segurar shift e faz assim? Não, só normal, sim. Só na manha mesmo. É. Da hora, valeu. E essas daqui? Posso jogar... Deixa eu ver aqui o que a Vanessa tá fazendo aqui. Olha, a Vanessa baixou uma coleção do Thor, Viriato. Curioso. Zero por cento... Ninguém podia esperar. Ei, Vanessa. Não, mas eu não tô... Eu tô... Tá faltando dinheiro, peraí. Não, a Vanessa baixou três coleções aqui, mas... Eu paguei aqui, ó. Me custou onze dinheiros. Como é que vocês estão nas trilhas aqui? Faz teu jogo aí, Vanessa. Faz teu jogo. Ô, rapaz. Ó, o que a gente usou pra pagar, a gente pode colocar nesse deck aqui, ó. Ele vai pro baralho da convenção. Então, em futuras convenções, essas cartas poderão ser readquiridas. Pô, eu tinha tocado vários Thor embora aqui pra Vanessa não pegar. Tá, eu acho que eu paguei minhas contas. Tá. Acho que é isso. Três, seis. Onze. Seis, nove. Tu não pagou um a mais aí, Vanessa? Não, acho que não. Pô, peraí. Seis, tem doze aqui. E eu tô, acho que é só onze. Tem que pagar, não. Três, seis. Dez, onze. Ah, tem que ficar na minha mão. Peraí. Pode ficar na minha mão, né? Tá. Professor de matemática foi dar uma ajuda pra bióloga. É interdisciplinar. Pronto. Ai, que show. E você, Viriato, tá pago aí? Oi. Tá pago. Eu deixei todos aqui. Posso... É, pode pôr nesse baralho aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, que eu não tô vendo. Ah, tá. Table Talk é assim mesmo. Estradinho mesmo. É, você pode... Se você clicar no Shift e fizer um quadrado em volta, você seleciona tudo. Ah, tem um Shift. Tipo assim. Valeu. Tá vendo? Tipo Age of Empires mesmo. É, eu vi vocês fazendo e aí eu fiquei boiando ali. Ficou chateado que ninguém te falou antes, né? Ah. Por dentro eu tô só o ódio agora e a vontade grande. Ah, a gente organizou a coleção. Então agora a gente vai pra segunda rodada que começa com a loja de novo. Então, Edu, por favor, distribua as cartas para todos. Na moral que eu vou... Quatro cartas da Era 1. Exatamente. Então, foi. Opa. Olha aí. Eu acho que eu vou pra loja física mesmo comprar esse jogo, mano. Eu adorei. Pode ser agora. Nossa, eu tenho um amigo de Curitiba que vai ficar maluco com isso. Tem que cuidar só a carta que a gente guardou na mão da outra rodada. É, se quem ficou com carta da outra rodada, pode deixar na mesa agora se quiser. É, eu já ia na mesa aqui pra não misturar. É, e pode... Deixa ela virada, então, de repente, Robert, pra não... Isso, pra ninguém ver o que é e roubar a sua ideia. É, sua ideia de colecionar torta. É, porque ela não tá paga, né? É, não, ela não tá. Ela tem que ficar no cantinho aí. É, agora a gente passa pra pessoa da direita. Então, Edu passa pro Viriato, Viriato passa pro Grispa. A Vanessa passa pra mim e eu passo pro Edu. Então, a Vanessa... Ó, Viri, alguém tá à frente aí, já. Valeu. Peraí, deixa eu caçar a alface. Tá bom. Toma aqui, Vanessa. Tem um Thor aí, eu acho que você vai gostar. Ops, dei spoiler, desculpa. Ó, Robert. Vou ver aqui sozinhas. Roletinhas. Essas na frente aqui são pra mim. Eu não sei, não fui eu que te passei. Eu passei pro... Ah, tá. São, são pra ti, Viriato. São? Essas três verdinhas ali. Ah, valeu. Desculpa, Vanessa. Te confundi. Fiquei apontando lá, né? As suas duas estão do lado do cafezinho aqui, Edu. Tá. Ô, Viri, já tô lá ligando as tuas duas aqui também. Valeu. Já vou entregar ali. Eles são muita atividade, hein? Meu Deus. Tem que analisar a capa. Ah, o Viri tem que dar uma namorada na arte. Tem que dar uma olhadinha ali, né? Tem que queimar os Thor pra não chegar na Vanessa. Essa outra que tu botou ali já é a minha próxima, Robert. Sim, é a última. Aqui no cantinho, Vanessa. Tá, valeu. Ô, Viri, essa que tá entre a minha ave e a tua, é a tua última. Essa aí já vai ficar na torre. Ah, valeu. Então, só não vou misturar aqui. Que isso, Viriato? Tu me odeia. Você não viu o que me passaram. É tipo o poço, né? Aí agora, quando a gente quer terminar, já pode botar tudo na mão, né? Exato. Ó, Robert. Deus que ajude. Não, acho que até pra ti é, não. Não sei. O pior é que eu ia guardar várias dessas, não. Só que aí eu acabei resolvendo gastar tudo. Vocês ficaram me zoando, mas eu não sei se vocês repararam que o Robert é o... Como é o nome da mulher aqui? A Viúva Negra. A Viúva Negra, é. Mas ela tá aqui embaixo, ó. Não vai, é o... Ah, o Thor tá aqui embaixo. É aquela coleção de garantia, tá ligado? Tem que ter umas ali pra valorizar, né? Esperar valorizar e depois... Ah, e agora a gente vai pro site de leilão. Esse a gente não foi ainda, né? Não, ainda não. Esse é o primeiro visita. A visita, ela é online com distanciamento social. Ótimo. Já conectei na rede aqui pra garantir que não vai cair. É, o que acontece? No site de leilão nós temos quatro lotes de quadrinhos, certo? Todos os quadrinhos da era clássica, né? Com valor de mercado 3. Como é que funciona o leilão? O primeiro jogador é um leilão classicão, assim, tipo Power Grid e For Sale. O primeiro jogador, ele escolhe um lote de qualquer um desses quatro. Vejam que tem um lote que é um pouco maior e um lote que é um pouco menor, certo? Ele vai escolher um lote. Este jogador vai dar um lance inicial nesse lote. Então, vamos supor que eu escolhi esse segundo lote aqui, que inclusive saiu aquela carta do número um dos Vingadores que eu tinha falado. Nossa, que linda! Que engraçado! Então, vamos supor que ele escolheu esse lote aqui e ele deu um lance de três, certo? O segundo jogador dessa rodada de leilão, ele vai poder fazer o quê? Ou ele vai dar um lance maior do que o lance anterior, ou ele vai sair do leilão desse lote. Vai falar assim, passo, não quero esse lote pra mim, não me serve, eu passo. E aí ele não vai poder mais dar lance no leilão desse lote, só em leilões dos outros lotes, ok? Se ele der um lance maior, o próximo jogador vai ter que dar um lance maior e passar assim e por diante. Até que só reste um jogador com o seu último lance. Esse jogador, ele paga o valor ali, né? Então, a gente começa, a gente tem 15. Lembre-se que a gente vai participar de dois leilões, duas rodadas de leilões, né? Tem essa agora aqui, nessa daqui, na terceira tem outra vez, a gente volta pro site de leilão. Então, se você der um lance de 12, 15 agora, você não vai ter, vai ter pouquíssimo dinheiro ou dinheiro nenhum pra outra rodada, né? Então, você tem que tentar equilibrar isso de acordo com os seus desejos, necessidades e esperanças. Se o primeiro jogador vencer o lote que ele escolheu e começou dando lance lá, né? Ele pega esse lote e vai pra casa feliz e contente. E aí, o segundo jogador que vai escolher o próximo lote pra ser leiloado em seguida da mesma maneira. Caso o primeiro jogador não vença o lote, o lance, o leilão do lote que ele escolheu, se ele não vencer o leilão, se o outro jogador vencer, ele vai poder escolher outro lote e começar um novo leilão, ok? Então, senhor Viriato, o senhor que foi o último primeiro jogador, escolhe quem é o primeiro jogador agora. O primeiro jogador agora é o seu Varnesso. Fiquei feliz. Vai lá, busca seu Thor. Vamos, time. Sempre acreditei nessa amizade. Tá, eu quero esse lote aqui. Ah, não, Vanessa. Ah, brincadeira, mano. Você vai bem no... Tem o Top Suspense. Tem um Thor 3 ali. Mas olha o primeiro lá, Vanessa. Tá muito melhor, mano. Se eu fosse você, ó. Tá. Já dá um lance inicial nele. Eu ofereço... Eu ofereço 3 nele. 3. Viriato, você é o... É, você que tem que dar um lance maior é o passar. Tá, eu ofereço 4, então. Eu vou deixar passar. Uma informação que eu também esqueci de falar. O último jogador, quem vence o lote, quem vence o leilão vai saindo, né? O último jogador, ele não vai ter com quem disputar o leilão e ele vai comprar o lote que sobrar pagando um ponto por carta que tenha no lote. Ah, que legal. Certo? Se tiver 5 cartas, ele vai pagar 5. Se tiver 4, ele paga 4. Se tiver 3, ele paga 3. Ok? Lá na segunda rodada, caso esse jogador não tenha dinheiro suficiente pra pagar o lote, ele vai pagar o que ele consegue. Por exemplo, se sobrou o lote de 3 cartas e ele só tem 2 dinheiros, ele vai ficar com 2 cartas e 1 cartas ele vai ter que jogar fora. Ah, tá. Triste? Então, finalzinho triste. É, se você for perdular, eu vou ser triste pra você. Não, não é muito jogo, não. Acabou, estourou a fatura do Nubank. Então, o Edu passou, certo? Estão oferecendo 4 dinheiros aí nesse lote aí. Esse lote aí, ó. Aí! Eu acho que tu tem que passar, Robert. Isso aí não tá bom pra ti, não, Robert. Tá, eu vou passar, então. Eu posso cobrir, né? Pode. Tá, ofereço 5. Caraca. Não, deixa assim. É mesmo, né? Não, pode ficar. Eu tô de boa. Beleza, beleza. Só que isso aqui é só fazer a Vanessa ganhar, gastar uns pila, né? É, só me... Só te dando. Pronto. E agora? É isso, né? A Vanessa gastou 5 aqui. Exato, exato. Agora o Viriato escolhe um lote e dá um lance inicial. Tá, vou escolher o lote do meio aqui. 4. 4. É, pra ele já começar naquela... Com sangue nos olhos. Eu passo. Eu passo. Pô, mas você vai deixar barato pra ele, assim? É. Eu sei que tu quer, Robert. Ninguém quer isso. Não, eu queria... Eu sei que você quer o de cima, Eduardo. Não, eu... Não, eu vou pegar o de baixo. Ah, tá. Eu sou o bozo. É... Eu não entendi que você deu o lance aqui. Você tem um monte de Pantera Negra aqui. Eu achei que você ia pegar esse de baixo aqui mesmo, Viriato. Ah, eu sou o caos, né? Ah, eu sou obrigado a dar 5, então. Ai, ai. E eu passo. Não era pra você passar, Viriato. Era pra você pagar 3. Ah, você acha, filho? Ah, você esrolei aí. Ah, você se mata aí também. Tá bom. Vai lá. Eu quero dar 3 aqui no de baixo. 3 no de baixo? Aham. Ah, pode levar. Mas... Mas o que significa isso? O que significa isso, Viriato? É a força de... Eu queria que vocês gastassem mais. Ninguém ia querer o Pantera Negra. Se eu soubesse que você ia fazer essa presepada comigo. Põe replay em câmera lenta lá no canal. O Vanessa, eu não conheci esse lado do Viriato. O Viriato gastou só 3, é isso? Ele gastou só 3. Ele queria que eu gastasse 4, tá? É, que chocou. Que palhaçada. Bom, beleza. Vamos agora pra convenção. O Robert ficou sem saber o que fazer. Você já tá bugado. Não foi errado. Ai, ai. Aí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Tem uma carta minha na mesa. Então, eu aprendi do Robert. Eita, caiu. Caiu da mão. Caiu da mão. Ai, ai. Eu já vi leilões que saem umas coisas bagunçadas, mas... Esse aí, não. Eu já vi leilões caóticos, mas esse... Esse aí foi muito caos. Esse daqui é uma das coisas... Uma das únicas vantagens de jogar no Tabletop, tirando a distância, né? Que você pode jogar com as pessoas tão longe. É montar a convenção, que é super rápido. Próximo. Tá. Eu escolho o próximo primeiro, né? Exato. Tá, eu... Ah, eu não poderia ver isso antes de escolher, né? Mas eu vou escolher o viriato aqui, que eu gostei de ser a última nesse negócio. Obrigado, querida. Que bomba. Eu tô com um monte de Homem de Ferro agora, que é tudo da... Como é que paga? Da terceira divisão agora. Meu Deus do céu. Não tem como pagar. Eu pensei assim, nossa, deve ser uma boa, né? Mas não dá pra pagar isso, não. Tem que pegar muita coisa pra pagar, né? Ah, deixa eu ver aqui. É bom, assim. São três de três. Você tem que arrumar nove de outros. Nossa, tá legal o negócio aqui. Deixa eu ver. Se tem algum combo muito alarmante, eu ainda não vi, mas... É, eu também tô procurando aqui, né? É. Tem umas coisas interessantes ali. Deixa eu ver. É que depende muito do que tu tem na mão, né? É. Tipo... Aham. Verdade. Sei lá. Então, cada rodada muda tudo, né? Porque, tipo... Se eu ficar só por conta do que eu já fiz também, não dá jogo. É. Uma coisa que eu fico imaginando... É que quando a gente jogou na Spiel, Robert, eu também já tinha ficado imaginando isso. Que no presencial, né? Ao vivo, assim... Tu consegue controlar mais a carta dos oponentes na versão periférica. Você tem mais visão, né? Do que tá acontecendo ali, do que os outros têm. Fica mais... É. Aqui você tem que ficar puxando a tela pra cá, puxando a tela pra lá. É, você pode fazer isso que o Edu falou. Você salva a tela em cima da área dos outros lá, daí você vai lá ver. Ah, Edu tá cheio de Homem-Aranha. Vamos pegar esse Homem-Aranha aqui dele. Tá. Eu escolhi Doutor Estranho dessa coluna aqui. Por quê? Justifique. Justifique. Por afinidade. É só porque eu não tenho quem escolher, Bial. Tá. Eu vou pegar... Sou eu, né? Sim. Eu vou pegar Homem-Aranha na quarta linha. Ah, mentira. Nossa, o matemático é muito matemático, né? Coluna B. Ah, coluna B. Minha quatro. É uma matriz, gente. Enquanto vocês estão jogando, acho que eu vou fazer um tour pelas coleções aqui. Não vai nada, fica aí, pô. Nossa! Fica aí um destaco. Tá cheio das coleções, hein, mano? Que nada. É que eu não coleciono, né, tu sabe? Só se for carcaçone. Nossa! Aí, meu Deus. Aí, sim. Eu tenho certeza que se eu fizer um carcaçone de Divinópolis, ela compra, pelo menos. Ah, eu compro. Eu compro. Eu tava pensando, o que é que tem em Divinópolis de icônico? Vai ter que ser igreja e bar, né? Porque tem uma em cada estrada. Vai montando. E vai montando estradinha. Caramba! Peraí que eu tô num ligeiro apê, gente. Eu já chego lá. Relaxa. Tranquilo. Eu vou fazer uma rodada muito bosta aqui, pelo visto. Ó, da última vez que eu pensei isso, saiu muito bom pra mim, Ju. Acho difícil. Porque o que acontece, é... A gente pega umas cartas aqui que você acha que vai montar a coleção e acaba só servindo pra pagar o que você já tem. É. Acho que tem bem de olho nisso, né? No final, que bate mesmo. Tô meio bichado aqui. Eu vou pegar esses dois rookies aqui, ó. Smash! Ah! É... Agora é a Vanessa. Vanessa joga... Sou eu. Tá, sim. Fica bom, né? É... Vanessa joga duas vezes seguidas, né? Sim. Nossa, tá da hora! Ah, o tempo todo. Tá errado. O sistema tá roubando, meu favor. Tá roubando. Tá, eu vou pegar o... Assim, ó. Foi uma coincidência, tá? Foi uma coincidência. Mas eu vou... Não, eu vou movimentar aqui, ó. Essa carta pra cá. É o destino. Mas eu posso fazer uma movimentação, né, Robert? Eu não poderia ainda puxar essa aqui pra cá. Aí, né? Ah, acho que pode, não pode, não? Qualquer... Não, você movimentou uma carta só, né? Você já faz... Agora você pega... Nossa, mas você quer demais, né, Vanessa? Não, vai que o Robert... Sesse que tá... É um... É apenas uma movimentação. Não ia perder essa chance, né? Tá. Agora vou eu de novo. Caramba. Cara, caramba. Cara, cara, ó. Tá, eu ia fazer a mesma. Eu vou fazer esse movimento aqui. E vou pegar esses dois... Não, não pode. Não pode fazer isso. Não, não pode. Tá errado. Tá toda ali em cima, ó. A de cima tá meio assim. Não pode fazer isso aí. Isso aí não se faz, Vanessa. Isso aí é... Falar, viu? Ó, vou trazer essa viúva negra pra cá e vou pegar essas três viúvas aqui. Olha aí, ó. Olha aí, rapaz. É o bonde do combinho, né? Acho que vocês pularam a minha vez aí. Não pulou, não? Eu fico sempre no final da feira. É porque você é o primeiro. Agradeço a Vanessa que te deu esse marcador de primeiro movimento. Me deu essa vantagem. É. Eu tô me sentindo o último no início e no fim, porque no início tá tudo preso. Mas o bom é que dá pra... Não, pois é. Eu notei isso também. Seu primeiro nesse momento aqui nem sempre é bom, porque tu fica muito preso ali na movimentação. Tá. Eu posso fazer o seguinte. eu posso pegar esse Capitão América, levar pra cá e comprar os dois Capitão América aqui nessa coluna, né? Exato. Isso aí, infelizmente, não vai estar podendo. O senhor vai ter que estar voltando a sua jogada, senhor. Senhor, por que o senhor está correndo, senhor? Eu vou, então, o Renato tá esse pra cá e pegar esses dois gatinhos aqui. Ó, gatinhos. O difícil é você pagar, né, esse tanto de coisa. Nossa, agora... O Robert tá mostrando o gato dele antes ali. A Vanessa tava falando pra ele interromper. Aquela era a Magnolia. Magnolia. E agora? Agora é a hora de organizar as coleções, é isso? A hora é boa. Agora é o... Agora é quando dói o coração. Uma dica, assim, vocês forem adicionar carta numa coleção, por exemplo, aqui no caso, aqui, ó, você pode deixar ela meio que separadinha, assim. Pra não confundir, né? É, porque o que a gente adicionar, a gente tem que atualizar na trilha ali, então fica mais fácil de ir visualizando isso dessa maneira. Legal. Vou botar os da primeira aqui, um embaixo da outra, pra não me... Nossa, gente, como é que paga isso aqui? Pois é. Ah, tinha uma coleçãozinha tão boa pra fazer. Deixa eu ver aqui. Nossa, podia ter uma... Ah. Um boleto parcelado. Pagar na brota. Deixa no prego. Rapaz. Rapaz. Ah, o pior é que fica igual a Nazaré aqui agora, né? Tipo, ah, se eu pegar esse aqui e jogar com aquele ali. É, complicado. Alguém vai ter que morrer aqui. Opa, que é isso? Alguém vai ter que morrer. Ah, eu vou te jogar tudo, eu quero que você... Aí, ó, tem que jogar na loucura, isso aí. Pior que não adianta. É, vai ter que ser isso mesmo. Nossa, eu tô jogando tão mal. Eu acho, né? Não sei. Tá fazendo sala, né? Se quer que a gente... Não, é que eu tô fazendo umas escolhas que eu sei que não... Bom, mas tá... Mas é o que tem pra hoje. É pelo entretenimento, né? Tô te entendendo. Quer deixar uma boa experiência e tal, né? Vai sair humilhando a galera. Ah, você tem que falar, a gente vai jogar o Gnomópolis, eu e o Guerra contra o Igor e o Patrick. Nossa, a gente tomou uma surra. Uma surra. Cara, e então foi uma das piores partidas minha de Gnomópolis e o Igor e o Patrick jogaram tão bem, tão bem. Nossa, ficou vergonhoso. O Guerra jogou muito mal. Ele fez uma pontuação muito... Meu Deus, Lilian. Olha a Vanessa, cara. Não, mas eu tô pagando ainda. Pera aí, não. Gente do céu. Eu tô falando pra vocês. Tô. Esse jogo é pra mim. Nossa, Vanessa. Que isso, Vanessa? Olha a coleção de vulva negra do Robert. É, vocês estão só. Nossa. Mas eu não tenho muito ícone de destaque. Caraca, muito vida real esse rolê, né? Muito legal. Hã? Ícone de quê? Destaque? Tem muito ícone que não vale aqui, tá vendo? Entendi. Mas tem um, dois, três, quatro... Já que eu nem sei como é isso, já que todos os meus destacam. Foi mal. Se eu colocar mais uma, eu vou fazer... Tá, eu paguei aqui, eu acho. Eu tenho três, cinco, mais cinco, dez, treze. Aqui tem nove, dez, treze. Tá pago. Pior é que tem mesmo. Todos têm. Miserável. Ah, não. Esse aqui não tem. Esse aqui tem um... É, só um aí, né? Que tá meio... Manchar a reputação. Tá, tá completado. Tá. Então, agora eu posso andar nas trilhas ali, né? Eu vou andar quatro... Mais três, sete. Oito, nove. Na de edição especial. Então, eu tô em três, com nove, eu vou pra doze. Tem que conferir... Agora... A única outra coisa que eu tenho aqui, eu tenho um... Não, é uma edição especial aqui. Eu vou só pra três aqui. Vou ver o fim, então, ligado, que eu tenho aqui. Ah, isso aqui foi isso. Ah, eu dou uma rola nisso. Opa, peraí. Não, eu tenho um... Aqui, pois? Pronto. Aqui. Tá. Agora... Aqui pagou seis. Aqui pagou três. E aqui pagou três. Tá. Nossa, mas... Sobrou as duas cartas na mão. Aí, agora aqui dá... Três, seis, nove. É, eu tô botando aqui. Daí, aqui tá pagando três. Aqui tá pagando esse três. E aqui tá pagando esse seis. E são todos de força. De força. Primeira aparição. Júri, rapaz. Então, você fez doze pontos de primeira aparição. Caraca, Vanessa. É, e eu tinha quatro. É o de cima, né? Da dezesseis. É o de cima, essa é a edição especial. É de cima, é. Eu achando que eu tava arrasando na primeira aparição. Da dezesseis, né? Nossa. Caraca. É, não tem nenhum que tá destacando assim. Mas não andou nada dos outros. Só um minuto, gente. Tá. Agora eu vou juntar. Eu vou botar esse aqui do baralho ali. Olha as cartas dele, olha as cartas dele. Se lirar, tem uma figura. Pode ir. Então, Robert, alguém vai ver aqui, olha. Quantas de uva negra tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Bom, isso significa que ele precisa só de mais uma. Pra completar o... Onde é que eu boto as minhas cartas? Aqui, olha, no baralho do lado do cafezinho ali. Nossa, eu joguei tudo errado em cima do baralho. Aí, onde eu virei atrás, dá uma bagunça. Eu fui lá e joguei por cima. Ela tá bom. Negócio, eu tava um minhato. É tipo aquela pessoa que tá jogando meio na má vontade, né? Só tá com a carta por lá. Foi mal. Ah, pegou top e é assim. É pelo entretenimento. Todo mundo é mão de todo mundo. Você acha que é falta de habilidade? É só pelo entretenimento. Ai, ai. Então, a gente vai pra última rodada agora. Agora é sangue no olho. É o Sebo novamente. Ah, agora vai ter loja. Ah, não. É, agora a gente não tá aí na loja. Viriato, você que tá com o marcador de primeiro jogador, escolhe quem vai começar. Tá. Eu vou escolher você. Na verdade, eu tinha que... É, tem que escolher antes de abrir... Eu escolho você. Eu não olhei. Eu não olhei, então. Deu boa. Nossa, olha essa coleção. Que gracinha. Ah, tá. Eu já ia falar por que você colocou o Homem-Aranha ali, né? Coringa. Ah, onde eu vou botar? Ai, que massa essa capa. Qual? A B de Barra. Com o Venom. Muito doido mesmo. Essa é a primeira capa que o Venom aparece. Ah, que massa. E, ô, Robert, dessas... De todas essas que você fez a curadoria aqui, você tem uma boa parte delas ou já teve? Como é que tá? Boa parte delas eu já tive... De vontade. Não, não. Eu já tive mesmo que se... Não, as originais, né? Americanas. Mas as brasileiras, nacionais da... Principalmente essa fase da Abril aí, dos anos 90, eu tive muita coisa. Mas eu fui vendendo, fui trocando, fui mantendo mais encadernados. Esses formatinhos, aquele que eram os... Como eles eram publicados nessa época, né? De Manaus, né? Eu só fiquei... É, só fiquei com um dos X-Men. O resto eu vendi, troquei tudo. Dei pros amigos. Legal. Filho do amigo meu, que ele adorava o Homem-Aranha. Eu dei todos os Homem-Aranha pra ele. Ô, deixa eu te contar. Eu adoro Viúva Negra. Se quiser me passar essa coleção aqui, ó. Agora, infelizmente, não vou estar podendo. Vou estar ligando novamente, senhor. É a Vanessa, isso. Eu escolho um first, né? Não, vai pensar. Por que tem uma carta do Homem-De-Ferro na tua... Perdida ali na tua... É um crossover, quer ver? Ah, é porque... Eu ia falar isso da Viúva Negra ali, mas é porque é vários juntos. Ah, tá, entendi. É você que joga, Vanessa. Eu fui o primeiro jogador. Tá. Eu vou... Pega o Thor ali, ó, Vanessa. Te dá essa dica. Uhum. Vou. Deixa eu pensar. Homem-De-Ferro. Homem-De-Ferro. Sou eu, né? É se tu. É se tu, jovem. É sempre quem pergunta, né? Impressionante. Não, não é. Normalmente... Isso não muda. Não. Não tem o Otávio também, não. O único lugar que isso muda é no Watch Game Arena, porque tem uma ampuleta do lado. Eita. Cabecinha de teia. Ó, bota na última. Bota na última. A última. É, eu sou o Flávio. É a melhor. Vai lá, sem medo. Pode ter certeza. Eu nem gosto mais. Ah, eu nem queria ver. Eu gosto de você, tá bom? Ah, tá. Vou botar aqui em cima, não vou ser tão camarada assim. Alguém vai pegar o cabecinho de teia. O amigo da vizinhança. Ah, eu sinceramente, pessoal. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, que legal essa capa aí. Essa capa é bem legal do John Romita Jr. Nossa, eu achei ela tão linda que eu acho que eu vou pegar. Ah, Mani. Pegou mesmo. Ela levou mesmo. Peguei. Vai lá, Vi. Ah, eu vou comprar, né? Vou pro monte. Opa, já peguei pra minha mão, né? Opa, 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 opa. Olha. Troquei aqui, troquei uma na minha mão aqui. Peraí, agora tá complicando, né? É. Tá. Essa aqui é bem rara. Nem é. Essa é boa, hein? Ixi. Vou jogar aqui. O quê? Não queres? Muito incrível. Ninguém pegou coleção do Hulk, né? Pelo visto. Pois é. Não, eu abri uma coleção do Hulk. Você abriu? Aham. Ah. Agora tudo está claro. Eu também peguei do Hulk. Agora você tem, né? Não, eu tenho aqui, ó. Eu baixei aqui, ó. Deixa eu ver. O Hulk esmaga. É. Mandou bem, né? Duas e três já. Primeira aparição do Hulk, primeira aparição dos Vingadores. Olha aí. Tem de bandeja, mano. Vai lá. Agora somos nós, né? Somos nós. Meu querido. Eu vou comprar mais uma, porque eu não estou querendo nada disso aqui, não, por enquanto, viu? Vou te falar a verdade. Que panelinha isso aí é. E agora? Vai, vai. Seja feliz. Faz teu jogo aí, irmão. Droga. Faz teu jogo. Olha o tipo. Ixi. É jogo de compadre isso aqui, mano. Dependendo da sua escolha, os dois ficam beleza. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu olhar aqui. Porque eu vou ter que ir lá olhar a mesa do Hulk. O que é aquelas outras que estão do lado ali, velho? Qual? Tá aparecendo pra mim umas cartas do Pantera embaixo aqui. Aqui, ó. Do Pantera embaixo. Ah, essa daí é da coleção também. É que eu fiquei tentando desconectar duas aqui, ó. Eu coloquei duas juntas. Sabe como eu tiro isso? Ah, tem que ir puxando e colocando de novo mesmo. Não tem jeito. Ah, tá. Não tem jeito, né? É, porque eu não sei o que eu fiz. Ah, ali, ó. Palinhaça, escondendo cartas. Ah. Tava não, não tava não. Eu queria colocar a de três lá no final, mano. Deixa assim, tá bonito. Três, seis. Doutor Estranho é bom. Ah. Pra quem? Deixa assim. Como aqui. Que isso, cara? Que isso, cara? Ô, Luquita, cabrão. Vamos lá, então. Beleza. Ele tá respondendo conforme o seu leilão, entendeu? Vai ter que fazer uma coleção de Pantera Negra agora. Não, não. Não, não. Não pode mais. 4 é o máximo. Ah, desculpa. Balbinho, né? Ah, gente. Tá bom. Tá tudo bom pra mim. também. Escolhe aí. Pois é. Eu posso abrir mais uma pra ver o que vai ser aí o Viriato vai escolher. Ou eu posso pegar aquela de baixo. O Viriato vai ter Pantera Negra e Doutor Estranho aí em cima. Ah, ele vai pegar de cima, então. Vou deixar a sorte pra ti aí, Viriato. Eu vou pegar de baixo aqui. Você vai pegar ele de baixo? Valeu. Abre mais uma lá e... E era isso. Nossa! Ah, não. Vixi. Olha só, hein, pessoal. Ah, foi bom, hein? Aí sim fomos surpreendidos novamente. É. Eu devia ter comprado a pegada que ela só pra quebrar o jogo do Viriato. E a capa é bem massa. Eu preciso escolher agora quem vai ser o primeiro jogador. Agora a gente vai pra onde? Nós vamos pro leilão. O leilão famoso. O site de leilão. E a última, né? Não, tem a convenção. Não, tem a convenção ainda. Literalmente um mata-mata. Estamos. A terceira rodada já fica tensa, né? Vamos dar uma alinhadinha nisso aqui pra dar sorte. Olha o toque. Soprou a carta três vezes. Tem coisa boa. Nossa, só carta boa, gente. Eu vou escolher você, Viriato. Não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Muito obrigado. Escolho você. De qualquer forma. Na verdade, eu acho que eu devia ter escolhido o Edu, mas vai você. Eu já escolhi você mesmo. Já jogou ali, já jogou ali. Já joguei, já joguei. A regra é clara. Só largou o peão, assim. Você começa, então. As capas são muito bonitas. Lindo, né? Merda. Eita, nós. Eu vou dar um lance de cinco aqui na de cima. Na primeira. Na primeira? Deixa eu pensar o que que tem naquela primeira que pode ser servir pra mim. Nada. Tá, eu vou... É, nem se encane muito. Eu vou no seis. Vou no seis. Que isso, cara? Que vida de consumismo. Sete. Acordei as férias. Sangue dores. Eu não... Não. Não. Tô legal. Não tem Thor, né, Vanessa? Não. Não tá pra mim. Passei. Ah, eu vou aumentar pra oito. Ó. Depois disso aqui nós vamos pra casa mesmo. É, aqui é... Vamos ler, né? Ler as quadrinhas. É. É. Pois é, né? Das minhas coleções apareceu pouca coisa, hein? Oito. Oito. Oito é interessante, né? É, eu vou no nove. Olha aí. Eu passo. Nove. Nove. Agora você chama truco. É. Ah, você ainda tem balada agulha. Se você falar dez, ele não consegue pagar mais caro que você. É verdade, né? Mas... Eu posso deixar ele gastar tudo também e pegar outra. Como você já fez anteriormente. Ninguém podia esperar. Ah, eu passo. Então tá. Nove. Nove isso. Exato. Não, mas você fez uma boa compra aqui. Eu não queria gastar tudo, não. Beleza. É tudo de novo, virado. Hã? É, vai começar tudo de novo agora, né? Mas eu vou... Eu vou na humildade agora. É, sou eu de novo? É. É, né, Robert? Eu vou oferecer três na última. Ah, era o Robert, desculpa. Não, não. É você mesmo. Ah, não, era eu mesmo. Três na última. Pode ficar. Eu passo. Vanessa? Eu ofereço quatro. Na última, Vanessa. Ué, mas eu não quero. Ah, não, Vanessa. Que culpa eu tenho? Olha lá. Cinco, então. Ah, pronto. Sério? Ah, você tá fazendo o meu jogo comigo, né? A pasta está só firulando pra depois falar. Ah, não, não. Eu quero não. Eu, né? Eu vou fazer com essa bagaça cinco. É, cinco, imagina. É a última, viu? Não, a gente tem convenção ainda, calma. Tem convenção, pois é. Então, prontinha. Ué. Ó, falei. Ué, nem tu. Pode ficar. Valeu. Cinco, então. E era isso. Deixa eu ver aqui. Valeu. Tchau pra vocês. Já vou pra van, né? Vou pra van. Amanhã é cedo. É, eu dou um nessas daqui de baixo aqui, Vanessa. Gente! Você pode dar o lance que você quiser, né? Ninguém falou que... Não, mas tem que estar proibido. Ô, Vanessa. Um. O oferece cinco e só de suízo. Que afronta. Só de suízo. Nem o que te dizer. Ah, então eu vou dar dois. Pronto. Pronto. Então eu dou três, então. Ah, eu achei que era aquele blitz. Eu achei que ele queria de cima. Eles estão... Quatro? Quatro. Ah, então cinco, né? Eita! Tá ficando sério o negócio. É? Nossa, pera que eu tô pensando no como que eu vou... Pagar. Pagar, tipo, no sentido de pagar depois. Não. Nossa, as palestras estão dores, Vanessa. Não, então pode levar. Pronto. Deu. Acabou. A Vanessa paga quatro pela de cima. Exato. Paga quatro pelas de cima. Nossa, saiu bom, velho. Olha ali, hein. Tem um Thor. Eu me senti um pouco consumista agora. Olha lá meus pontos ali. Gente... Nossa, eu gostei muito desse jogo, na moral. É bom. Começamos. Os três da Bucaneiro são muito bons. Eu gostei dos três. Bem diferentes, né, Robert? É, cada um tem... Isso, joguei os três, sim. Cada um deles tem uma vibe bem diferente do outro, né? O Spiderweb, eu acho que vai ser... É aquela história, né? O jogo que você galera da faculdade aprende. É. Real. Todo mundo vai jogar no intervalo. E é bom demais, né? Tem que escolher o primeiro jogador, né? Saudades. É o Viriato, escolha. Viriato, agora você não vai ser o primeiro, tá vendo? Você não vai pegar a xepa dessa vez. Vou escolher o famoso Edu Fon. Que isso te deu essa honra, cara? Vai sair um edição única. Olha lá, ó. O que que eu falei? Olha lá, ó. Não precisa nem mexer, ó. Cara, virou um Homem-Aranha. É sério isso? É, se todo mundo tá pegando... Todo mundo tá pegando. Eu não tô. Você tá pegando? Eu não tô. Na real que só ele pegou o Homem-Aranha. Não, não. Mentira, a Vanessa tá firme, né? A Vanessa pegou também. É verdade. Nada, mas eu peguei ali três bonequinhos. Que isso? Mas você garantiu a coleção, né? Não. Isso aí é uma questão de ponto de vista. Eu precisava de quatro Homem-Aranha pra fazer mais pontos. E agora? E agora? E agora, Rosé? Onde é que eu vou? Ah, eu vou na segunda coluna ali, Capitão América, né? Tem quatro cartas. Você clicou na adutória, ó. Ah. É verdade. É, abriu bastante Capitão América. Nossa. No começo do jogo, eu quase fui pelo lado do Capitão América. Mas aí não deu. Não. Vou ter que mudar toda a minha tática aqui agora, porque... É, eu vou também, porque eu tô... É, tá complicado. Eu vou me manter na aleatoriedade. Ah, tá. Meu sonho é mecau. Mas... Aqui, é... Sou eu, sou eu, sou eu. Tô só pensando um pouquinho aqui. Vou pegar uma água ali, gente. Vai lá. Eu vou... O que que eu vou? Kiko? Kiko? Kiko eu vou fazer? E agora? Eu acho que... Gente, não tem uma edição especial. Eu tô... Eu tava olhando isso também. Que tristeza. Triste fim de policarpo, parece, mano. É... Tá, eu vou... Voltei, voltei. O que que o Robert viu? Ah, na verdade. Eu peguei na... Ô, Edu, eu ia te falar pra você trazer um suco pra mim. Tá esquecendo. É verdade. Tirei a história aqui, ó. Boa. Vanessa, você. Vou ver o chapéu. Tá. Eu vou... Tirar esse... Esse Hulk pra cá. E vou pegar esses dois Hooks. Ó, tem alguém que tá fazendo combinho de Hulk, hein? É, só acho. Quantos Hulk ela já tem ali, Guilherme? Vanessa já... Não, não tem nem... Não tem nada, pronto. Ela tá... Na estratégia multi-heróis. Talvez não, porque dá ponto. Dá bastante ponto ali, ó. Tabelinha multi-coleções ali. És tu, Viriato? Sou eu. Eu vou movimentar essa aqui. Ah, pegar esses três Pantera aqui. Ah, olha ali, hein? O homem dos Pantera. Vai pra 40 pontos lá. Será? Sabe qual é a boa notícia? É tu de novo. Ah, isso daí é bom. Isso é bom. Ou não, também. Não tem muita coisa aqui que me ajuda, mas tem também, né? Se for pensar. Se organizar direitinho. Ou... É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um leilão. É... Nossa! Uma carta me trancou aqui de um jeito. Vai ser bom, mas podia ser melhor. É... Eu vou... Movimentar aqui pra cima e pegar o Homem de Ferro. Daí eu levo as três, né? Se viu o War... Alguém que não tem alguém que não tem alguém na dupla. É, se você viu o War... Ô, a capa mais maneira que tem, cara. Ai... Não vai sobrar nada pra mim. Que tristeza. Bem-vindo a Xepa, meu amigo. É, Vanessa, agora? É. Ah, sou eu. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou... Eu vou pegar esse... Pronto. A risadinha da Vanessa tem sentimentos. Tem, né? Só isso, Vanessa? Pronto. Ah, é. Foi o que Deus deu. Não tá. Eu vou... Eu vou pegar esse... Ah, eu tava. Tava torcendo por essa... Essa... Ah, tem capitães aqui. Não tem o capitãe. Capitão... Capitão América. Eu não posso pegar... Nenhuma dupla. Aquele... Spider-Man. Não, tem um de cada. Eu vou pegar o Capitão América. Fechou? Organizar coleções? Fechou. Isso. E agora é o... Agora é a hora. Agora vai, hein? Essa convenção foi maneira. Não chegar em último é bom. Nossa. Vamos botar as coisas na mesa aqui. Não. Na minha mesa, não. Ô, eu botei a tua. Você caiu. Ou o tabletop vai dar uma sacaneada de vez em quando, né? Ó, tá caindo aqui, ó. Nossa. Esqueci. Bom. Estranho. Essa aqui é a sua também? Cara... Todas estão indo pra aí. Ah, a Vanessa tá fazendo jogadinha pra te pegar a mão do Robert. Estão tentando jogar de duplo. É. Conta se todas me amegrei, ó, Robert. Volta aí. É algum bugzinho que eu tô jogando elas aqui. Estão indo pro Robert. Ah, estão indo todas pro Robert. Isso aí, você acha que não? É hack? É. Não é, porque eu nem sei programar. Ah, tá bom. É bug do tabletop, é mesmo. Não sei. Ai, caramba. Coleção de duas não serve pra nada, né? Pois é. Eu tô numa tristeza dessa aqui. Sabe o que você pode fazer? Você pode abrir as páginas e desenhar depois os negócios. Eu não posso roubar uma carta, hein? Eu tô com uma, duas, três duplas e uma carta... Na verdade, eu tô com quatro duplas na mão, só que uma não me serve pra nada. Então, na verdade, baixar as cartas pode fazer eu andar nas trilhas também, né? Sim, você vai andar um bocadinho nas trilhas lá, se elas tiverem ícones, né? Bom, vamos apagar primeiro isso aqui. Essa carta não vai me dar ponto nenhum. Então, eu tenho quanto? Ai, ai. Baixar uma carta não pode, né? Baixar uma... Não, não pode. Uma sozinha não pode. Então... O que que eu fiz? Um cálculo. E você caiu, Vanessa? Caiu. Ah, eu caí. Putz, caí mesmo. Tá, voltei? Ainda não, mas se tu tá mexendo na mesa, vai autorizar. É. Tô, tô. Estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Tinha contado errado. Então, aqui não tá sobrando dois. Agora é a hora da verdade. Três aqui. E agora o que que eu faço? Eu vou aqui pra tentar. Ah, se me sobrar um real de troco. Já tá valendo. Ô, ninguém quer me dar uma carta aí, não? De bobeirinha assim? Ah, se eu pudesse, eu daria isso aqui que vai sobrar na minha mão. Ô, Robert, como é que é no jogo essa ordem? Todo mundo faz ao mesmo tempo? Todo mundo faz ao mesmo tempo. Aí, aí cada um mostra, ó, paguei aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso aqui. Beleza. Eu paguei aqui, se alguém quiser conferir. Ah, eu te acredito aqui. É, eu acredito. Eu tô pagando aqui, ó, as minhas baixações. Eu também, terminei de pagar aqui. Aí, que são essas cartas aqui. Só daí vai me sobrar. Nesse caso, Robert, quando sobra um, é, tipo, fora, né? Porque a carta número dois pra pagar uma número um... É, não tem troco. Não tem o que fazer, tá? Tá, eu vou fazer as... Muito bem. Isso aqui vão fora. Essas são as de pagar. Eu vou baixar... Eu vou baixar... Não sei se eu vou baixar aqui ou ali. Eu tô com medo da pontuação ali. Ah, eu vou... Vamos aqui. Vou baixar mais essa aqui. Mais essa daqui. Então, deu quanto aqui? Deu cinco, sete, nove, doze, catorze, dezesseis. Treze, dezesseis. Paguei minha vida aqui. Um, dois, quatro, doze, quatorze, dez, seis. Ah, tá certinho. Então, essa cartinha vem pra cá. Eu ando dois, três aqui. Ah, é, tem que mudar isso, né? No número um, eu ando dois. Eu ando três aqui. Putz, eu fiz uma jogada pra tentar fazer um negócio e não deu certo. Eu não vou sair da última colocação. Ah, eu ando mais dois no número um ali, porque eu tenho uma outra carta. Nessa daqui. Aqui, eu tenho três. Ah, não, mas andei bastante. Sete. Vou andar sete. Ó, não deu certo, hein? Vou pra dez. Não vírgula deu certo ou não deu certo? Não vírgula deu certo. Ah, aí sim. Ah, peraí, eu fiz errado. Esse cara aqui não é número um. Esse cara aqui é versus. Eu tenho que voltar dois pontos no número um. Eu botei dois pontos a mais pra mim. Esse cara volta. Eu só tenho essa aqui do Pantera. Essa aqui não é. Se quiser passar pra mim aí. Não. Ainda bem que eu vi, senão a galera disse ali. Ah, mas o Pomp era roubando os pontos ali. Ao vivas. Ao vivas. Ah, não. Toda hora que eu vou juntar as cartas, eu sempre posso. Essas do Hulk são uma coleção também, Vanessa? São. Estão aqui na minha área de jogo. Como é legal ficar juntando bonitinho, né? Cinco coleções, hein? Não. Quatro. Aquela do Homem de Ferro não conta, né? Não. Eu tirei dela e botei aqui pra pontuar mais no Thor. Ah, não. Juntei de novo, cara. Todo mundo já andou na trilha aqui embaixo. Todo mundo atualizou as trilhas aqui? Eu ando... Aham. A trilha é de baixo já. Já? Tá. Tô tentando... Como que vocês fizeram tanto especial assim no final, gente? Por que que vocês fizeram isso comigo? Ah, pera. Que eu fiz um monte mesmo. Eu consegui... Nossa, eu perdi feio. Nossa, eu dei uma adiantada ali depois. Eu não tinha especial no final. Eu andei um monte aqui, mas não adiantou nada. Porque vocês já estavam lá na frente aqui. Não tinha nem... Faltou dois ainda pra passar o Edu aqui. Quando eu comecei essa coleção do Pantera Negra, eu achei que ia dar ruim. Porque eu tinha pegado só o ícone que não valia nada. Todo mundo já atualizou, né? Já. Aí já. Sim, acho que tá pronto. Então vamos computar os pontos aqui. Vanessa, vocês vão me falando a quantidade de cartas aí que eu vou atualizar. Eu tenho um marcador de pontos aqui que vai somando tudo. Você tem quatro coleções, certo? Quatro, quatro com no mínimo três, sim. Isso. Aí você ganhou dez de bônus por isso. Quais são suas coleções? Você tem... Fala o herói e quantas cartas tem na coleção, por favor. Thor oito. Então você fez dezesseis pontos no Thor. Homem-Aranha, três. Homem-Aranha, três. Você fez seis pontos no Homem-Aranha. Doutor Estranho, três. Quatro pontos. Hulk, três. Cinco pontos. Homem-de-Ferro, só dois. Ok. Viriato, conte-me as suas coleções. Pantera Negra, doze. Doze. Quarenta. Temos um vencedor. Um milhão de pontos. Ninguém pegou Pantera Negra. Um milhão de reais. Temos um vencedor. Bacanda Forever. E Doutor Estranho, seis. Doutor Estranho, seis. Oito pontos. Você tem oito pontos. Só essas duas? Só as duas. Só? Como assim, cara? É uma vida. Você não tinha mais uma aí? Você não tinha mais uma? Não, não. É aquela hora aí porque eu tava me batendo pra gente achar tudo bonitinho. Ok, você não ganhou bônus de variedade de coleção, então. Certo? Edu, diga-me. Eu tenho três coleções, com no mínimo três. Então dá cinco pontos. O meu Homem-Aranha acho que tem oito. Tem oito. Tem oito, então você fez vinte e quatro pontos. O meu Hulk tem cinco. Você fez dez pontos. E o meu Capitão América também tem cinco. Mais dez pontos. Ok. Eu tenho... Olha aí. Três, seis, nove, doze, treze viúvas negras. Trinta e dois. Trinta e dois pontos. E tenho dois, três Hulk e três Homens de Ferro. Então dá... Nossa. Um Hulk, quatro no Homem de Ferro. Ok, agora vamos para o leilão aqui. Mais cinco, né? Mais cinco. Mais cinco do bônus, né? Eu já tava marcado aqui, na verdade. O leilão... O Vanessa tem sete pontos, o Viriato tem oito, o Edu tem um e eu tenho cinco pontos. Ok? Eu tenho seis. Ah, tem seis? Ah, tá ok. Seis pontos. Então vamos agora aqui à trilha de destaques. Na trilha do número um, eu fiquei em primeiro, então eu faço quinze pontos. O Viriato ficou em segundo, ele faz doze pontos. A Vanessa ficou em terceiro, ela faz oito pontos. E o Edu faz três pontos. Puts, que três pontos. Primeira aparição, a Vanessa faz quinze pontos. Caraca. O Viriato faz... O Viriato, não, desculpa. Não, eu tô no último. É, o Edu faz doze. Eu faço oito e o Viriato faz três. E por último, a edição especial, o Viriato faz quinze pontos. Oi. Eu faço dois. Você faz doze. E nós, eu e a Vanessa, o que acontece? A gente soma e divide ali, ok? Então vai dar... Arredondando pra baixo, então vai dar cinco pontos. Ah, tá. Oito mais três, onze, tipo, dois, cinco. E aí a gente tem a pontuação final. Vocês querem que eu fale? Ah, a gente quer. Claro, a gente tá todo mundo. É justo. Deixa eu ver, eu ganhei. Só disso eu ganhei, senão a gente cai aqui. A Vanessa ficou em quarto lugar com setenta e um pontos. Ah, meu Deus. Mentira, mentira. Setenta e cinco, desculpa. Setenta e cinco. Seguida pelo Edu, que fez setenta e sete. Olha aí, ó. Eu fiz setenta e nove. Olha aí. Olha aí. Viriato fez oitenta e seis pontos. Meu Deus. Wakanda forever! Wakanda forever! Eu queria mandar um abraço aí pra minha mãe e pra toda a minha família. Primeiramente, adeus. Por isso estar aqui. Desculpa. Mas, ô, brigadão aí pela oportunidade de jogar esse jogaço. Curtiu? Nossa, demais, cara. Eu quero muito agora. Ah, eu já recomendei. Que lindo. Também, também. Nossa, tô muito... E, bom, vocês viram que essa ordem dos heróis aqui, ela também é sorteada. Eu não comentei no início do jogo, mas esses heróis também são sorteados. Então, cada vez vai ter uma sinergia diferente de heróis aqui, né? E também tem o lance de sortear os destaques. Então, cada partida é bem diferente da outra, assim. Porque você não tem como você querer pegar as mesmas cartas pra vencer, porque vai ter uma energia diferente, né? Uma sinergia diferente entre elas. Sempre. Oi, e ô, Robert, a quantidade de ícones de cada herói é a mesma? A quantidade de ícones de herói? Ela é aproximadamente a mesma. Ela... De heróis, se eu não me engano, é a mesma. De ícones, ela dá uma variadinha, assim. Mas elas são em torno de 20 ali. Sempre em torno da mesma quantidade. Tem uns valores aqui, mas eu não lembro agora de cabeça, assim. Foi uma coisa bem... Foi um processo bem longo, assim, de equilibrar. Porque tinha que fazer sentido mecanicamente e tematicamente também, né? Sim. Pra ser tudo super equilibradinho, exatamente, assim. É... Era... Ia perder um pouco do tema, né? Ia... Tinha capas que iam ter ficado fora, iam ter que estar outras que não eram tão significantes, enfim. E... Mas o que se procurou fazer foi atender as duas demandas, né? Tanto a temática quanto a mecânica. Não, muito legal. E o... Eu achei legal que são vários minigames dentro do jogo, né? Aham. Tu tem vários minigames ali e... E isso passa a sensação, né? De realmente estar indo em lugares diferentes e... E cria uma expectativa diferente até, né? Sim, sim. Chegar na convenção é um negócio bem diferente de ir no sebo. Aham. E realmente passa isso, né? Ah, muito massa. Muito bom. E tu vê que a pontuação é ali, né? É equilibrada ali, por exemplo. Sim, foi de 75 a 86, né? 86 que o Viriato fez? Aham. É. Foi... Foi bem pronta, assim. Mais um Pantera ali, eu faria mais 10 pontos. Já era vitória. Já virá. Já virá. Mas muito bom, gente. Valeu pela parceria e pela jogatina. Robert, muito obrigado pelo tempo aí dessa aula. Baita jogo mesmo. Imagina, estamos aí. Eu que agradeço a oportunidade aí de apresentar o jogo pra vocês e pro público. E convidar todo mundo aí a conhecer o jogo. Quem... E quem já conhece o jogo, quem... Quando vocês jogarem aí, pedir pro pessoal dar uma força pra gente lá e dar uma... O jogo já está na Ludopédia e já está no BGG. Então, se puderem ir lá fazer um comentáriozinho, dar uma notinha, marcar as partidas lá, dar uma valorizada aí no nosso trabalho. A gente agradece. Ah, fala de novo aí. Fala de novo aí o resultado que eu vou nessa partida. Eu tenho que registrar depois. Eu boto no BGG Start. Já vai pro coisa lá. Já fica. É... Vanessa... Vanessa 75, você 77, eu 79 e o Viriato 86. Cara, e sobrou, na verdade, o Viriato, né? A gente ficou com a praza. Sabe o que foi isso? Foi no leilão ali, ó, que eu economizei ainda. Fiz todo mundo gastar. É verdade. Foi boa, foi boa. Foi caos. Então tá. Não, a gente foi muito boa. E ainda sobraram todas essas cartas, né? Fora da partida. Essas cartas não entraram. Tem mais essa questão aqui. Bom, e aqui essas 46, foi essa que a gente descartou também agora, né? Exato. É, essas são as que vão girando o mercado aqui durante o jogo, né? É... Em três jogadores, sobra uma quantia maior de cartas, né? A gente usa menos cartas, um pouco menos cartas no... Acho que na convenção acho que é a mesma quantidade. Mas acaba saindo menos cartas porque são menos jogadores comprando cartas, né? Em dois também. E no modo solo é a mesma quantidade de dois jogadores. Tem um modo solo. Ah, eu lembro que tu me falou, né? Joga com o Jarvis. Isso, exatamente. É, legal. E aí vira meio que um puzzle, assim, porque você... Tudo que você não escolhe vai pro Jarvis. Então você tem que meio que ir pensando o que você vai mandar pra ele. E as cartas que vão pra ele vão direto pra coleção. Ele não paga pelas cartas. Então, é... Vira um puzzlezinho, assim, que é divertido. Pode me cobrar aí. Vai ter vídeo no canal do Jogando Esse Jogo Modo Solo, hein? Pode me cobrar. Ah, legal. Ele tá chegando agora. Eu vou entrar de férias aqui duas semanas. Certamente vou gravar uma partidinha dele só. Ué, legal. Quero ver. Se não fizer, eu tô bem atadinho. É, a cópia que eu peguei, Robert, vai estar no acervo da Lentes também, pra quem quiser experimentar a cópia física, né? Ah, que legal. De Porto Alegre vai estar no acervo da Lentes. Então, fica a oportunidade pra galera experimentar também. Fora. E vai ter uma cópia na minha casa, que infelizmente ninguém vai poder ver, mas... Se você não vai esconder, você não vai jogar com as pessoas, Viriato? Ah, quando puder eu vou, com certeza. Mas, por enquanto, é só meu, né? Então, tá, agradecemos. Que possamos todos jogar em breve junto. Tá, tomara. Tô DOF. DOF do ano que vem. Tomara, se eles tiverem DOF da vez. Então, tá, Vanessa, Viri, obrigado de novo aí, né? Conhecer a Lentes, portanto, e conhecer o alocação de opiniões, né? É, isso aí, galera. Quem quiser ouvir a gente falando aí de várias coisas, dá uma passadinha lá na alocação de opiniões. É só agradecer, cara, de estar aqui com você mais uma vez. Você sabe que eu gosto muito, né? A gente gosta muito de você. A gente espera mais de você lá também. A gente podia, inclusive, já marcar um review de Conferen Hunters lá. Tu sabe que, pra aparecer, é só me chamar, né? Porque eu sou facinho. Boa, tá mais que convidado, então. Tá de férias aí, ó, Vanessa. Vamos juntar o trigo aqui, ó. É. Então, falar de Conferen Hunters já, já pega o gancho, já pega o lançamento, já. Tudo certo. Isso aí. Já planejar um Carcação de Divinópolis e fechou. É isso aí. Então tá, gente. Valeu. Obrigado, Robert, Vanessa. Obrigado, viu, Robert. Valeu, Vanessa. Eu que agradeço, pessoal. Valeuzaço. Até o próximo vídeo aí, galera, no canal. Um abraço. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.